Hora de velocidade Agilidade E até capotagens É hora de mais uma competição no encontro de jipeiros do Ceridó Este ano cerca de 60 competidores da Paraíba e do Rio Grande do Norte participaram em 4 categorias Jipe local Diesel Jipe especial E força livre Em qualquer uma das categorias a disputa é acirrada São duas pistas e cada competidor corre uma vez em cada uma delas O duelo acontece em duplas Mas no final vence quem faz o menor tempo geral Uma curva mal feita e... Já era Mas tem gente que não desiste nem quando acontecem previstos É campeão É campeão Como é que você fez ali com o capô aberto? Eu preso pelo cinto, não podia botar a cabeça no lado de fora Eu fiquei olhando só pela brechinha, aí deu pra chegar Este é Jomar Tetra campeão da competição do encontro de jipeiros do Ceridó E colecionador de vários títulos pelo Nordeste Todos aqui querem vencê-lo Mas não é uma missão fácil É difícil tirar o título de Jomar, Jomar é um bom competidor Só que você sabe, competidor que é competidor, não desiste nunca Você acha que a Paraíba leva título também? Com certeza, com certeza Vamos batalhar pra isso, né? Você vai tentar? Vou tentar sim, viu? Então, hora de tentar Uma Duas Três Várias vezes Mas ninguém consegue fazer um tempo inferior ao de Jomar E mais uma vez, ele termina como vencedor geral da competição Ninguém ganha de você, não, é? Ganha Tem muitos competidores bons em Paraíba Alessandro Valadares Tem Paulo Cuscuz em Natal Que são bons competidores E a gente briga Eu não ganho deles, não Mas ando pertinho E já que ninguém conseguiu vencê-lo Resta agora esperar pelos próximos anos Para saber se alguém terá condições de desbancar o campeão parelhense A festa tá muito boa Muito boa Muita gente participando A gente tem que agradecer a população do Parelha Muita gente participando